A soma de esforços entre o Estado e o Município, e aqui falo de Campo Grande, possibilita 9 ou 10 leitos no Hospital do Pêndio. Havíamos contratado há poucos dias atrás 6 leitos, agora são 16 novos leitos de UTIs para atender a população de Campo Grande. Aqui os equipamentos, todos eles foram cedidos pela Secretaria do Estado de Saúde. O Hospital do Pêndio vai colocar os profissionais, haverá um financiamento por parte do município, em colaboração com o Estado, e logicamente vamos cumprir aquele objetivo e aquela determinação do governo do Estado de que não falte a ninguém, seja da capital ou seja do interior, com lei de UTI para o enfrentamento, caso tenha a Covid-19 e venha a precisar desses leitos. Mais um avanço, aqui é o resultado da união de esforços, o resultado da construção da unidade para que enfrentemos nosso inimigo comum, que é o coronavírus.